De interesse aberto, comecei a testar novos públicos, aí que vem a brincadeira de gente grande. Eu falei, acha que é pôr mil reais aqui, que vai sair dois mil aqui. Não! Pra entrar mil aqui e sair dois mil aqui. Não teve resultado. Isso, a partir do sétimo, oitavo mês eu já comecei a entender como funcionava a ferramenta. E executar diferente. Executar diferente, exatamente. Quando você compra, por exemplo, quando você compra um curso de alguém, você compra isso. Sim. Você compra os erros do mentor. O mentor Sanchão, por exemplo, passou por tudo isso. O seis mês de erros fez com que no sétimo, oitavo, o nono mês ele conseguisse entender como funciona a ferramenta pra otimizar os gastos. Então vamos lá. Compra de dados. O que é compra de dados? Eu entendi que se eu quero vender alguma coisa na internet, eu preciso ter um anúncio validado. Pra eu ter um anúncio validado, eu não necessariamente preciso entrar no leilão mais caro. Então eu comecei a testar, por exemplo, com o pixel de iniciei check-out. O que é o iniciei check-out? O iniciei check-out é quando a pessoa tenta fazer uma compra. Ela vai até o seu check-out, coloca os dados ali, desiste e vai embora. É uma métrica, é uma opção de tráfego mais barata no leilão do Facebook. Então o que eu fiz? Eu entendi que eu precisava testar o meu criativo antes. Mas como eu não quero vender, eu só quero testar. Eu vou colocar aqui o pixel de iniciei check-out. E vou testar isso por sete dias. Por que sete dias? Se tem player que fala que dá pra testar em um dia. Se tem player que fala que dá pra testar em três. Por que sete? Porque o player que fala que dá pra testar em um ou três dias, ele fez isso pra ele funcionou, tá tudo bem. Jóia? Só que normalmente esse cara tem muito dinheiro pra testar. Esse cara tem lá mil reais pra testar em dois dias, três dias. Aí ele consegue o quê? Muitos dados. Muitas impressões. Dá pra entender mais ou menos qual criativo performou melhor. Sim. No meu caso, eu tava com pouca verba. Eu tinha pouco dinheiro. Então eu colocava sete dias, porque o orçamento mínimo do Facebook é um dólar. Seis reais por dia. E eu precisava de uma coisa que a maioria não observa. Que eu chamo de sazonalidade comportamental. Acho que essa palavra nem existe, eu que inventei. O que seria isso? Sazonalidade comportamental? Sazonalidade comportamental é o seguinte. É como o Sanchão se comporta diferente da Carol no Facebook. Por exemplo, a Carol trabalha na Qify de segunda a sexta-feira. E o trabalho da Carol é sobrecarregado. Ela tá sempre cheia de coisa pra fazer, a agenda lotada. Então, o comportamento dela é sazonal dentro da rede social. Ela tem passividade de interação, ou até mesmo de compra, no sábado e no domingo. É o dia que ela tá livre pra mexer nas redes sociais e que ela pode tomar uma ação de compra. Então, vamos lá. A Carol é meu público-alvo no tráfego pago. Se eu subo uma campanha na segunda e paro na quarta, perdi a Carol. Tá vendo? Nossa, explicou claramente. Então, o comportamento sazonal do indivíduo é diferente. É individual. Então, por que sete dias de teste no criativo? Porque durante os sete dias eu pego todas as fatias necessárias pra entender quem é meu público-alvo. E pra, de fato, ter uma métrica consistente pra falar, olha, o criativo A, ou o criativo 01, foi o que performou melhor. Deu venda, ou um custo por finalização de compra menor, um CTR de link maior. Então, eu fiz esse teste por sete dias. Legal. Entendi ali dentro do tráfego o meu criativo vencedor. Agora eu precisava entender, pra poder, de fato, clarificar que o tráfego pago mudaria meu jogo. Quem era o meu público comprador? Pra quem que eu tenho que vender esse produto? Então, uma vez que eu tenho um criativo validado, agora a próxima fase, buscar um público qualificado pra comprar. Então, eu testava, por exemplo, uma campanha, cinco conjuntos de anúncios, cinco criativos diferentes. Tudo em nível de conjunto, orçamento, né? A, B, O. Nível de conjunto pra que cada conjunto tenha um gasto igualitário, gaste por igual, pra eu ter a métrica igual. E dali tirar o melhor criativo. Então, passava esse criativo que melhor performou, pra um teste de público. E ali dentro do Facebook, eu ia começar a buscar públicos diferentes. Público aberto, público segmentado, público por idade, gênero. Começava a diferenciar vários públicos ali pra ver o que que ia vender. Uma dúvida, Sanchum. Você teve acesso a três cursos no início, não foi? Esse tipo de sacada, de teste, você tirou desses cursos, ou de observação, ou alguma mentoria? Uma coisa que vai fazer você mudar o seu jogo no digital. Autodidatismo. Muitos cursos não vão falar pra você o que faz ou o que fez, não porque o mentor não quer contar. Mas porque às vezes o mentor não faz mais, ou porque o mentor ainda não sabe. Facebook Ads é uma coisa, é uma ferramenta muito boa pra quem quer começar no digital. Muito fácil de você lidar quando você pega o fio da miada. E muito fácil de multiplicar o seu dinheiro quando você sabe o que você tá fazendo. Só que ela é uma ferramenta sensacional. Ela muda o tempo todo. Muda o tempo todo. Você faz um curso de Facebook Ads hoje. Volta daqui seis meses. Tá totalmente diferente. Totalmente diferente, mudou tudo. Então assim, eu não peguei essas estratégias em curso que eu fiz. Eu peguei na prática. Eu comecei a entender. Lembra que eu falei, os seis meses de bagagem? Sim. Cara, eu comecei a observar as contas, ó, uma sacadinha. Todas as contas que você toma bloqueio, não exclui a conta. Mantenha a conta lá. São métricas. São dados. Você vai precisar ler isso depois. Então essas contas que a gente tinha bloqueado na época, tinha a conta que caiu. Todo aquele dinheiro que a gente gastou, começou a me trazer esse padrão. Porra, por que que eu perdi? Por que que eu perdi não, né? Por que que eu aprendi tudo isso aqui? Porque eu tinha aqueles dados durante aqueles seis meses. Pô, eu não testei criativo, meu. Por isso, ó. Olha que merda que foi essa campanha. Olha, não testei o público. Olha que bosta. Por isso que não deu ROI. Então, saí de um criativo validado. Comecei a buscar público de interesse aberto. Comecei a testar novos públicos. Aí que vem a brincadeira de gente grande. É quando você tem um criativo e um público validado. É aí que a galera se perde. A galera que começa no digital vai sair dois mil aqui. Não. Pra entrar mil aqui e sair dois mil aqui, você tem que passar por um processo. E o nome desse processo é teste e validação. A terceira fase é a bonanza. É a escala. Sim. É onde você começa a colher os seus frutos. Por isso que teste, você só gasta. Você tá comprando dados. E através desses dados, você vai entender o que performa melhor. E aí, você vai começar a colher os seus frutos. Então, eu testava criativo por sete dias e público de três a sete dias também. Por que público de três a sete dias? Mas, Alexandre, você não falou do comportamento sazional? Por que você não faz, então, público toda vez sete dias? Porque, assim, ó. O comportamento sazional, ele influencia muito. Mas, principalmente, na fase criativo. Porque você acabou de montar uma foto ou um vídeo, né? Um criativo de anúncio, que você não sabe se vai performar. Você pode ter achado o seu criativo maravilhoso. Você joga ele no Facebook e ninguém interage. É. Você pode ter achado o seu criativo horrível. Você joga ele no Facebook, explode de comentário, curtida, CTA e vai lá em cima. Então, assim, o comportamento sazional, ele é mais importante na fase de criativo. Na fase de público, você já validou um criativo. Então, você já sabe o que ele chama atenção. Então, não necessita de tanto tempo de teste. Então, eu costumava testar de três, no máximo, sete dias o público. Quando eu entendia qual que era o público que iria comprar o meu produto, aí, então, eu passava pra fase de escala. Que foi quando, após os seis meses, eu comecei a colher resultado. Comecei a colocar dinheiro e voltar dinheiro. Quanto, qual foi o seu primeiro resultado? Depois que você começou a ter resultado. Olha, e eu falei, o primeiro resultado já veio antes dos seis meses. Tipo, o segundo ou terceiro dia de campanha, no meu começo de marketing digital, eu já tive resultado. Já fazia vendas. Só que eu não conseguia lucrar, não conseguia viver da internet. Eu comecei a lucrar com a internet mesmo, lá pro sétimo, oitavo mês. Que aí foi, tipo, dez mil reais no mês de lucro. Depois foi quinze, vinte mil, trinta mil, cinquenta mil, cem mil reais por mês. Então, assim, foi exponencializando conforme eu ia reinvestindo. Só que essa é uma outra sacada importante. Lembre-se, você é empreendedor que tá começando. Tudo que você ganhar não é o seu salário. Se você não reinveste os seus ganhos, você não aumenta os seus ganhos. Isso é legal dizer também, porque as pessoas começam no digital pensando em ter uma renda extra. E se você tem uma renda extra, então logo entende-se que o que você ganha você pode gastar. É verdade. Então, você não pensa em reinvestir. Exatamente. Você vai ficar com renda extra pra sempre. Eu falo, a minha entrada no mercado digital nunca foi renda extra. Sempre foi renda principal. Eu queria viver do mercado. Então, eu entrei de cabeça, não tinha plano B, fui pra cabeça, fui pra cima e construí o que eu tenho hoje. Então, assim, eu recebi uma pergunta esses dias, até comentei com vocês. A pessoa colocou na minha caixinha de perguntas assim, Sanchão, dá pra fazer meio milhão de reais até dezembro? Dá. Se você tiver duzentos e cinquenta mil pra investir, consegue. Não vai achando que você vai ganhar dez mil reais esse mês, vai ganhar dez mil reais no mês que vem, vai ganhar dez mil reais no outro mês. Se você estiver investindo o número equivalente aos mesmos dez mil, você vai ganhar. Então, reinvista a maior parte daquilo que você ganha. Isso é empreender. Você vai fazer com que o seu resultado seja mais alto, mais ponencial a cada mês. Então, tipo, ganhei dez mil no mês de lucro, aí reinvesti, tirei uma partezinha só pra sobreviver, reinvesti o lucro, ia reinvestindo, reinvestindo até chegar em cem mil, duzentos mil, meio milhão, um milhão. Assim. Show de bola. Nenhum desses caras que você vê que faz um milhão por mês, faz um milhão por mês. Esses caras que fazem um milhão por mês, gastam meio milhão por mês pra fazer um milhão por mês. Sim. E um milhão é... Um milhão é faturamento. É, fora outros valores que saem desse faturamento pra chegar no lucro líquido, que às vezes não é meio milhão, eles é trezentos, duzentos, ou até menos. Exato. A gente tem essa métrica de vaidade. Olha, eu faço um milhão por mês, só que ninguém conta quanto gastou pra fazer esse milhão. Sim. E gasta-se muito dinheiro. Só que é muito bom. Que negócio que te dá cem por cento de lucro? Exato. Hoje em dia. Você pode colocar quinhentos mil e voltar quinhentos. Marketing digital. É verdade. Inclusive, falando disso, que negócio que dá pra dar tanto resultado hoje em dia. Sanchão, hoje o mercado de PLR ainda dá dinheiro? Ainda é uma excelente ou boa ou ruim a opção pra quem tá começando no marketing digital? É maravilhoso. É que a sigla PLR foi muito pulverizada no mercado. inclusive por mim, inclusive por mim, né? Eu, Fint, Kaique, caras que pegaram essa sigla PLR e pulverizaram muito porque é um modelo de negócio que a gente trabalha. só que PLR nada mais é do que o entregável. É só um produto de entrega. Pode chamar o PLR do quê? De infoproduto. PLR é um infoproduto. O cara que vende um curso online é um infoproduto. O cara que vende, sei lá, bolo no pote e ensina isso através de aulas é infoproduto. PLR é só o entregável. Tem gente que dá outros nomes pra isso. Então, eu não digo que PLR é um bom negócio. Vendas online é um bom negócio. Não interessa o que você tá vendendo. Legal. É que quando a gente fala de PLR, é um modelo de negócio mais fácil e barato de se começar no digital.